É dois seguidos. A gente faz rapidinho. Ok. Três, dois, um. Arara. 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 Eita. Eita. O segundo foi misterioso também. Misterioso também. Pra dar uma variada. Cadê o bilhete? Melhor confundir o número do acento. Meu Deus, ficou tudo preto. Em... Linha em G-Grau. Eu não comprei esse bilhete. Acento 000. E aí? Estranho. Será que foi erro no sistema? Ai. Que barulho foi esse? Ainda dá tempo de descer, moça. Que banco duro. Mas já viajei... Mas já viajei em coisa pior. Pra ser sincera. Uhum. Tá. Claro. Posso me acostum... Posso me acostumar com esse. Tá bom, moça. Se você diz quem sou eu pra falar alguma coisa, não é mesmo? Ele tem um cachorro. Como eu sento? Aqui. Cachorro. Meu Deus. Vamos criar uma casa pra nós, cachorro. Coitado, cachorro. Tijolo de neve, tá? Como que eu pego? Aqui. Ah, eu tenho que... Puxa vida. Tá. E onde mais eu vou arrumar? Ô, cachorro. Me busca um bagulho aí. O que eu tenho que fazer com isso? Pega a faca. Ah. O que eu tenho que fazer? Pega a faca. Tá, peraí. Vamos pegar a faca. Peguei a faca. E aí? Eu posso... Tchou, 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 tchou. Mano, o que eu faço com essa faca? Vim aqui na humildade solicitar o seu like. Não vai deixar de passar ele, né? E se quiser, deixa o comentarinho também. Vou responder todo mundo. Beijo. Se eu apertar, eu vou mais alto. Isso daqui é uma caixa? Por que que eu não consigo? Não consegue, né? Pera, eu tenho que... Meu Deus! Tá complexo, chat. M pra abrir as listas de tarefas. M. Construir a casa, certo? Pegue a faca, certo? Peguei a faca. E... Ah, E, E. Tá, ok. Aproxime-se de uma ponte de gelo. Aqui? Ai, que é isso? Meu Deus, o jogo bugou. Meu Deus, o jogo... O jogo... Meu Deus. O jogo fechou. Nossa, top. O jogo faleceu. Ele falou, não, gente. Não quero. Porque normalmente não é o jogo que morre. É o modelo, né? Pegue o bloco. Eita, para de... Pô, papi. Nossa, que loucura. Tá. Ah, rapaziada. Puta que pariu. Tem como decidir coisar? Pera. É... Tá, mas aqui seria bom, né? Eu vou devagarzinho. Ai, minha baida. Ai, eu vou coringar. Nem possível. Ai. Não, é ter o top, gente. Que ranço. Resolveu falar comigo. Ah, não. Deixe-me acomodar melhor, meu Deus. O cara também tá sentado no duro. O que tá fazendo? Gente, eu devia ter respondido mal. Não, chama o maquinista. Chama o motorista. Eu odeio viajar sozinho. O problema é seu. Por isso eu gostaria de conversar durante a viagem. Compre um fone de ouvido, amigo. Compre um iPod, um celular. O que é isso, cara? Você tem cara de quem gosta de conversar. Não, não. Ai, que ranço. Ai, que ranço, mano. Não somos um par perfeito. Ah, não. Não somos um par perfeito. Eu gosto de ficar na minha. Não tem. O que ele tá fazendo? Ele tá me prensando aqui no banco. Eu gosto de reconhecer pessoas estranhas. Cara, vai tomar no seu. Dá pra ver isso bem no meu rosto. Mano, foda-se. Não vai responder, não. Eu não vou. Vai me deixar no vácuo? Vou. Você tá pensando no quê? Em como te socar em três lugares diferentes ao mesmo tempo. Eu tô ficando pistola. Ei. Mano. Ei, ele tá me apertando mais. Ei. Gente, chama a polícia. Por que você não olha pra mim, cara? Porque eu não quero. Poderíamos conversar melhor. Não. Meu Deus, eu vou ter medo. Eu vou ter medo da... Meu Deus. Tem algo no meu rosto que incomoda? Acho que sim, cara. Ou tem algo em minhas costas? Que palavras. Não, porque... Ei. Meu Deus, eu tô com medo. Ei. Meu Deus, eu tô com medo. Me deixa em paz. Sua cara me noja. Bater no sujeito. Bater no sujeito. Está vazio? Todos já desceram? Estamos na rodoviária. Mas como? Quando chegamos aqui? Acho que quando você bateu o nome. Tá. Esse daqui tá mais complexo. Achei um pouco complexo. Tá me dando um pouco de... De vertigem. Gente, eu tô me dando muita vertigem. Esse... Esse mapa específico. Gosto do frio peronomúcio? Peronomúcio. Não, mas definitivamente eu prefiro frio ou calor. Porque no frio... Pensa bem. No frio você pode colocar roupa. Você pode colocar uma coberta. Você pode ligar o aquecedor. Começa. No calor você vai fazer o que? Você vai ficar pelado? Pera, eu peguei tudo que era necessário pegar. Opa, tem mais um pau aqui. E apresenta a barra, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa. Chega! Entendi, nossa. Muito legal, hein? Muito legal, adorei. Obrigada pelo donante. O LivePix tomou ban, mano. A culpa é do Marco, foi o LivePix que foi pro brejo. Eita, quase. Acho que eu preciso um pouquinho mais pra frente. Aqui, acho que se pá. Ah, ele tá, foi. Foi, foi, foi. Meu amigo. Ai. Tá, peraí. Eu acho que eu vou... Não, não, não. Ai, que caramba. Você consegue? Você não saiu daí ainda. Não. Pula só assim. Aqui. Vou falar de tela. Você só pula pra ver o que tem em cima. Aham. Yay. Comprei pelas TAM e Aga, tô triste. Queria pegar uns pau, pô. Queria pegar uns pau, pô. Valeu pelos bitos. Então, tenta verificar os arquivos do jogo. Tenta verificar. Ai, ai, a porta, merda. Eu tô chorindo. Tenta verificar. Tenta verificar. Tenta verificar.